Olá, querido estudante! Você que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso chegar aqui e fazer mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos a nossa intérprete, a Joana, e juntamente com a equipe de gravação, nós vamos fazer uma aula bem especial para você. Na aula de hoje nós temos um grande objetivo. Qual é esse objetivo? Fazer com que você relembre os conceitos atrelados à energia. Então hoje o assunto é a energia. Pessoal, então vamos trabalhar? Você já deve ter ouvido falar daquele ditado. Na verdade não é um ditado, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Alguns de vocês já devem estar pensando em Lavoisier. E é verdade, esse é o enunciado de um cientista chamado Lavoisier. Galera, aonde entra a energia? Eu quero que você pense no seguinte, tudo no universo pode ser resumido em duas palavras, matéria e energia. O que não é matéria é energia, o que não é energia é matéria. E vale destacar que essas duas, esses dois elementos, vamos pensar assim, né? Essas duas palavras, elas estão conectadas. A matéria pode virar energia e a energia pode virar matéria. É bem importante, né? É uma aula de nivelamento. E eu quero que você pense comigo logo após a explosão do Big Bang. Aliás, pessoal, como é uma aula de retomada? Muitos alunos, eles perguntam assim em sala de aula. Professor, como é que a gente sabe que um dia ocorreu esse tal de Big Bang? Ora, é bem simples. Nós sabemos que o universo, ele está se expandindo. Então, se você voltar no tempo, ontem o universo estava mais próximo. Antes de ontem, mais próximo. E se você for voltando, voltando, uma hora tudo no universo ele estava grudado em uma pequena, uma pequena esfera extremamente densa, muita energia. Galera, e ali ocorreu uma explosão. Lembre-se, a física, ela não consegue dizer todos os detalhes do Big Bang. Até porque, né, pessoal? Chega neste momento em que todo o universo estava concentrado, a gente não sabe o que tem depois. Vale destacar que após a explosão do Big Bang, começa a contar o tempo. Até o Big Bang, pessoal, a gente chama, nesse ponto de todo mundo grudado ali, a gente chama de singularidade. O que é a singularidade? Pessoal, neste momento, você não sabe o que está acontecendo. Então, a física, ela começa a contar depois ali. Inclusive, né, me permite eu falar para você? Stephen Hawking escreveu um livro É sobre o tempo. E ele fala que o tempo começa a ser medido a partir dali, a partir da explosão. Tá? Então, assim, ocorreu essa explosão. Liberou-se muita energia. E uma parte da energia em grande velocidade virou matéria. Virou o Sol, virou as estrelas, outras estrelas, virou os planetas. E aí nós temos a matéria e a energia. Beleza? Então, assim, vamos adiante. Para você compreender, para você pensar na energia, você deve lembrar das aplicações da energia. Veja, bem simples. Hoje em dia, nós usamos bastante a energia elétrica. Aliás, é comum quando um professor fala em energia, o aluno já na hora, ele lembra em energia, ele pensa em energia elétrica, ele vai lembrar da energia elétrica. É bem verdade que a eletricidade é uma forma de energia. No entanto, ela não é a única. Você tem o calor como energia, né? O calor, ele é uma forma de energia. Você tem os corpos em movimento, que com ele, em movimento, que eles estão com eles, uma quantidade de energia atrelada à velocidade, né? Que mais na frente você vai ver, que é energia cinética. Então, você tem vários tipos de energia. E aqui, nessa figura, pessoal, nós temos algumas usinas que geram, que tem como objetivo gerar a energia elétrica. E já vale destacar um detalhe bem importante. A energia elétrica é o... né? Hoje nós temos nas residências todos os eletroeletrônicos movidos à energia elétrica. E essa energia, ela vem de usinas. Sempre vai ter que ter uma matriz energética que vai gerar a eletricidade. Então, nessas figuras, nós temos as placas solares, também conhecidas como placas fotovoltaicas. Nós temos uma usina eólica que utiliza o movimento dos ventos, a energia do movimento, chamado de energia cinética. E nós temos aqui uma usina nuclear. A usina nuclear, ela utiliza a energia do núcleo atômico para gerar eletricidade. Beleza? Olha só, se você pegou isso, aquilo que nós já mencionamos, os tipos de energia que nós temos. Pessoal, nós temos a mecânica, né? Essa energia mecânica, você estuda na primeira série, que a energia mecânica, pessoal, é um nome dado para sistemas que tenham energia cinética, potencial elástica, potencial gravitacional. Num sistema, se tiver essas três formas de energia, nós dizemos que essas três formam a energia mecânica. Se o sistema tiver duas formas de energia, mesmo assim, nós dizemos que essas duas formas de energia formam a energia mecânica. E se tiver só uma forma de energia, cara, então entenda, também é chamado de energia mecânica. De modo que a energia mecânica não é uma energia nova, é um nome dado para sistemas que podem ter energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Ou pode ter só duas, ou pode ter uma única. Mesmo assim, o nome é chamado de energia mecânica. Beleza? E a energia elétrica, eu já mencionei, e a térmica também. Pessoal, a energia química, lembre-se, a química você tem uma energia dentro da matéria. Quando você pega lá uma pilha, por exemplo, a pilha, você estuda na química que ela sofre uma reação de óxido de redução. Pessoal, você consegue, então, extrair a energia de dentro da matéria. Por isso a energia química, tá? Pessoal, a energia nuclear, né? Eu já mencionei a energia do núcleo atômico. E, pessoal, só para contextualizar. A energia nuclear, ela vem desse fato, né? Você tem um núcleo atômico e você tem os prótons ali. Você aprendeu desde sempre que um próton, ele empurra o outro. Ele se repele. Eles se odeiam. Então, pessoal, eles estão presos pelos nêutrons, né? Você tem uma força ali, uma força chamada força forte. Então, eles estão se empurrando. Então, tem energia ali. Se você liberar eles, eles vão liberar em movimento. Eles vão sair. Aí você consegue extrair a energia do núcleo atômico. Beleza? Então, olha só. Vamos lá. Galera, assim, já mencionei da maior parte das usinas geradoras de eletricidade, né, pessoal? Nós temos aqui, para gerar eletricidade. Eu nem vou olhar essa figura. Eu quero que você olhe para mim e compreenda assim. A energia do universo, ela é constante. Ela não tem como você alterar a quantidade de energia do universo. Ela só fica mudando de lugar e de forma. Por exemplo, eu, dentro de mim, eu tenho energia. E essa energia, ela, um dia, esteve no sol. O sol manda essa energia. Ele é a fonte primária de energia. E ele manda essa energia para a terra. As plantas conseguem absorver essa energia por um processo chamado fotossíntese. E, deste modo, eu vou lá e compro as plantas, o caule, os frutos, as folhas, os animais que se alimentam das plantas. E, deste modo, essa energia agora está em mim, tá? Então, lembre-se, a energia, ela sempre fica mudando de lugar. Aliás, eu, quando eu fico no sol, eu consigo pegar um pouquinho da energia. Não tem uma vitamina que a gente pega do sol? Pois é, você acaba absorvendo isso. Só que não é o suficiente, né? Não adianta. Se você está com fome, você ir no sol. Você não vai matar a sua fome. Ou seja, você não consegue absorver a energia suficiente para que você sobreviva. Não é verdade? Então, olha só, a energia, ela sempre vai ficar mudando de lugar. Pessoal, eu sei que é uma revisão e eu sei que muitos de vocês não lembram. Então, me permitam fazer isso aqui, ó. A energia potencial gravitacional é uma energia devida à altura. Então, se pega lá na usina, uma usina hidroelétrica, você represa a água numa altura grande, você tem uma quantidade de massa aqui em cima e uma altura. Essa energia, tem energia que nós chamamos de gravitacional. Quando você libera lá, a água desce, ela perde a altura, ela diminui a energia gravitacional e ela ganha velocidade, ela ganha a energia cinética. E essa energia, ela é usada para gerar uma turbina, transformando a energia da altura, da gravidade, pessoal, agora em energia elétrica. Então, a energia, ela sempre vai mudar de forma. E elas, pessoal, em alguns sistemas, essa energia, ela sempre se conserva. Beleza? Então, é bem simples. Na usina hidroelétrica, a energia da altura, né, a gravitacional, ela se transforma em energia elétrica. Na usina eólica, a energia do movimento, né, ela vai gerar energia elétrica. Na usina nuclear, a energia do núcleo atômico. Pessoal, quando você libera a energia do núcleo, ele libera muito calor. Esse calor, ele é utilizado para ferver a água. E deste modo, o vapor da água vai ser usado para gerar turbina e nós temos eletricidade. E assim sucessivamente. Bacana, né? Então, assim, sempre você vai ter que ter uma fonte primária. Pessoal, e assim, a gente falando um pouquinho da energia, você sabia que até hoje a física tem uma dificuldade imensa de dizer o que é energia? Pois é. Dentro de nós, seres humanos, nós temos energia. É muito difícil você dizer o que é. No entanto, a física sabe que onde tem energia, esse sistema, ele é capaz de se movimentar. Ele é capaz de produzir movimentos. Na física, nós chamamos isso de trabalho. Então, qualquer sistema que tem energia, ele é capaz de realizar trabalho. Então, o ser humano tem energia. É muito comum quando você pega lá um biscoito ou bolacha, sei lá como é que você fala na sua região, você tem lá um pacotinho, você olha, tem lá uma quantidade de energia dada em calorias. Então, essa energia, ela vai ficar no meu corpo. E pessoal, lembre-se, energia é energia. Essa energia da bolachinha, ela pode ser gerada eletricidade. A energia, ela sempre fica mudando de lugar e de forma. Beleza? Então, se você pegou essa parte, pessoal, aumentando ainda mais das aplicabilidades da energia, a energia, ela sempre vai produzir movimentos. Galera, a energia que move o mundo, né? A energia que move o mundo. E pessoal, aqui, essa figura, dá uma olhadinha só. Olha que bacana. A energia elétrica. O que é a energia elétrica? De uma forma bem simples. Você sabia que a energia elétrica nada mais é do que a energia cinética dos elétrons percorrendo o condutor? Percorrendo o elétrico eletrônico? Então, a energia elétrica é a energia do movimento dos elétrons. Por isso, pessoal, que dentro da eletricidade, nós usamos os condutores, os fios de cobre. Porque esses condutores, eles permitem que os elétrons se movimentam com certa facilidade. Então, a energia elétrica nada mais é do que a energia do movimento dos elétrons. Que bacana saber disso, não é verdade? Galera, e é claro, a energia elétrica, a pessoa, até hoje, né? Veja, você quer mensurar, ou ainda, você que gosta de política, que gosta de economia, um país, para ele ter uma economia forte, ele tem que ter um potencial energético muito grande. Tem que ter energia. Então, assim, o nosso país, graças a Deus, nós temos, assim, um potencial energético muito grande. Só que nós não exploramos o suficiente, né? Então, nós temos lugares para fazer usina eólica, nós temos lugares para fazer usinas hidrelétricas. Mas, é claro que tem todo um fator ambiental que a gente tem que tomar cuidado. Na verdade, não é simplesmente chegar e fazer a usina. Então, assim, pessoal, sobre a energia, o que eu mencionei, eu quero que você compreenda, sim. A energia, ela sempre muda de lugar. Agora, lembra do exemplo? A energia que estava no sol, ela chegou nas plantas, as plantas fizeram fotossíntese, eu absorvi essa energia comendo as plantas, essa energia está aqui comigo. Então, essa energia, ela sempre muda de lugar. E um fator interessante, que sempre os alunos perguntam em sala, professor, e a tal da energia escura? É uma curiosidade para você. Galera, olha que interessante. O universo, ele está se expandindo, só que ele está se expandindo cada vez mais rápido. Ou seja, essa expansão está sendo acelerada. Galera, para acelerar, você tem que ter uma força, você tem que ter uma energia por trás disso. Então, a física não sabe o princípio básico dessa energia que está empurrando os astros cada vez mais longe e cada vez mais rápido. Quando a gente não sabe, a gente chama de escuro, que a gente não tem noção do que é. Então, essa energia escura é uma energia que existe e é uma quantidade muito grande, mas a gente ainda não sabe o que é. É uma energia que está fazendo com que o universo sofra uma expansão cada vez mais rápido. Então, olha só. Galera, voltando aqui a falar um pouquinho das usinas, pessoal, muitos alunos também perguntam com relação às usinas nucleares. O princípio de uma usina nuclear é o mesmo de uma termoelétrica. Galera, o calor é uma energia. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esse arranjo e colocar água, eu posso utilizar o calor para ferver essa água. Ao ferver essa água, o vapor da água vai ser utilizado para girar a turbina. Pessoal, e ao girar essa turbina, veja, você está convertendo a energia do movimento do vapor da água em energia elétrica. Galera, é muito importante você lembrar que toda vez que você tem uma energia termonuclear ou ainda a própria energia nuclear, sempre vai ter um vapor. E esse vapor, galera, não esqueça, é vapor de água, não é poluição. O vapor de água, claro que ninguém vai tomar essa água, mas ela é um vapor. O Enem gosta muito de cobrar isso. Ah, aquela fumaça de uma usina nuclear ou a fumaça de uma usina termoelétrica, aquele vapor é poluição? A resposta é não. É bem verdade que na termoelétrica você queima carvão ou algum tipo de combustível. Então, a nédea é uma queima. Então, você vai poluir um pouquinho, mas o vapor de água que sai não é poluição. Beleza? Pessoal, lembrando que o gerador você tem que girar para que você gere eletricidade. E, galera, a água passou, o vapor vai passar por um lugar onde tem um rio, um lago, para que o vapor volte a virar líquido, parte do vapor volte a virar líquido, tá? Pode notar que as usinas termonucleares ou a usina nuclear, elas sempre estão perto de lagos ou de rios. Beleza? Pessoal, então assim, vamos fazer uma atividade agora bem simples. Ele fala o seguinte, já que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma, é possível criar um motor com bateria eterna? Isto é, uma fonte de energia que nunca precisa ser carregada? Cara estudante, pense nisso. É fácil, é possível se criar algo que se autoalimente? Você terá um tempo para responder e, na sequência, nós vamos fazer a correção dessa atividade. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.